Então, gente, eu tenho aí, ó, dois retângulos de tricoline, a medida tá aí na tela, tem 70 por 40, cada retângulo. Eu vou usar também uma manta, essa manta é aquela R2, ela é bem grossinha, tá vendo? Ela tem a mesma medida que os tecidos, 70 por 40. Alça de algodão, essa cor é cru, eu tenho 1,40m dessa alça, ela tem mais ou menos uns 4cm de largura, tá? Alfinete, fita métrica e tesoura é o que eu vou precisar. Eu vou começar colando esse tecido na manta, essa manta ela tem uma cola em cima, eu vou posicionar o meu tecido com a estampa virada pra cima, assim. Vou usar o ferro de passar, tá? Pra aquecer essa cola e deixar o meu tecido fixo, tá? Fixado nessa manta, colado nessa manta. Deixei o ferro por alguns minutos e fixo, tá? Ó, tá bem colado. Agora eu vou dobrar a manta no meio. Vou segurar aí as laterais com o alfinete. Prendeu toda a lateral, depois eu vou passar a costura fechando as laterais. Esse outro retângulo eu vou usar para o forro e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar ele no meio, tá? Vou segurar aí com o alfinete pra poder me ajudar aí na hora de passar a costura pra fechar aí as laterais. Eu vou fechar uma lateral completamente e a outra eu vou fechar até aí, vou deixar mais ou menos uns quatro dedos sem fechar aberto e vou fechar o restante. Eu vou fechar até aí. Tá aí as laterais costuradas, tanto da manta quanto do forro. Esse pedacinho aí na lateral do forro eu deixei aberto, uns quatro dedos pra poder depois desvirar. Com a ajuda de uma caneta, no fundo aí da bolsa, da manta, eu vou marcar cinco centímetros aí nessa lateral. Ó, três dedinhos, tá? Mesma coisa que cinco centímetros. Vou fazer um quadrado, isso de cada lado. Deu cinco por cinco, tá? Desse lado aí faça a mesma coisa, marca cinco centímetros. Vira, marca cinco centímetros, tá? Formando aí um quadrado dessa forma, ó. Com o forro faz a mesma coisa, tá? A mesma marcação. Então, esse pedacinho aí, a gente vai cortar esse quadrado. Tanto da manta quanto do forro. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou dobrar dessa forma, unindo aí, ó, o fundo com a lateral, desse jeito, ó. Vou segurar com o alfinete pra passar aí uma costura dos dois lados. Com o forro vai ser a mesma coisa, você vai achatar aí o fundo encontrando com a lateral e costurar aí fechando essas aberturas. E aí 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 Tá costurado o fundo, tanto aí da bolsa, né, da manta, quanto do forro. Eu vou deixar a bolsa do lado avesso mesmo, eu vou dar uma distância de mais ou menos 4, 5 dedos da lateral e vou marcar com o alfinete, ó. Quatro dedos, marquei com o alfinete, isso de cada lado. Tô aí com a alça, como eu disse, é de algodão, ela tem 1,40 de comprimento, eu vou cortar no meio, vai ficar 70 centímetros para cada lado, tá? Vou posicionar aí na marcação que eu fiz com o alfinete, desse jeito, ó. Deixa a alça bem alinhada, tá? No mesmo sentido você vai e marca, faça isso dos dois lados, quer dizer, prende dos dois lados. Eu prendi o alfinete, assim, por dentro, mas depois eu alterei, tá? Tirei o alfinete e prendi pelo lado de fora da bolsa. Tá aí, agora eu vou pegar o forro, vou virar com o lado direito do forro, a estampa, pra fora, desse jeito. Vou posicionar dentro da minha bolsa, encaixando aí, ó, direito com direito, a costura das laterais, costura com costura. Segura toda essa volta, todo esse contorno aí com o alfinete. Tá aí, ó, o alfinete que tava segurando a alça da bolsa aí pelo lado de dentro, eu tirei e coloquei aí, pelo lado da manta, tá? Prendeu tudo, segurou tudo com o alfinete, agora costura todo esse contorno. Vai devagar, sem acelerar, sem pressa, com toda a calma desse mundo, tá? Costure. Tchau, tchau, tchau. Tá aí, ó, costurei toda essa parte aí de cima, todo o contorno, agora eu vou desvirar, vou puxar o forro assim pra fora. Eu deixei aquela abertura aí na lateral, sem costurar, vai ser por aí que eu vou desvirar a minha bolsa. É, com bastante cuidado, com calma, devagar, tá? Pra não rasgar a costura, vai puxando devagar. Joga o forro todo pra dentro, tá? Deixa bem alinhado aí em cima a costura, segura com o alfinete toda essa parte aí de cima, toda essa volta. E aí Tá aí, ó, segurei tudo com o alfinete, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma dobra de 3cm nos 4 lados da alça, vou dobrar 3cm, vou segurar com o alfinete, vou fazer isso nos 4 lados, tá? Vou dobrar 3cm, a dobra vai ter 3cm, seguro com o alfinete. Tá aí, ó, é opcional, tá? Agora eu vou passar uma costura bem aí na beiradinha em cima, de mais ou menos 0,5cm de margem, tá? E vou passar uma outra costura aí embaixo pra segurar essa dobra que eu fiz da alça. E aí 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 Vou aproveitar, vou fechar aquela lateral que ficou aberta da parte do forro. Vou dobrar desse jeito e vou passar uma costura bem aí na beiradinha. Gente, a intenção era fazer uma bolsa sem fecho, sem zíper, sem nada pra fechar, mas eu vi que não deu certo, tá? Precisei fechar, então tô colocando aí velcro, não era o que eu queria colocar, mas enfim, nem velcro da cor da bolsa eu tinha, tá? Coloquei um velcro branco mesmo, mas tá aí o resultado da bolsa, eu gostei muito. Fiz ela especialmente pra levar pra praia, que dá pra colocar várias coisas aí dentro e sair, e dá pra ir pra qualquer outro lugar com essa bolsa, né? Eu espero que vocês façam aí pra vocês, pra vender, pra presentear. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau.